Olá, parte de Jesus para todos vocês. Então, hoje a gente agora vem com um vidinho de planta. Hoje vamos fazer uma enxestia aqui nessas fosas do deserto. Essa aqui eu já fiz já tem algum tempo, ó. Já tá bem legal, já tá... já pegou, já nasceu folha, né? É umas experiências aí que eu estou fazendo. Eu nunca tinha feito, fiz nessas aqui, ó. Você vê que essa aqui é uma que já tá feita. Essa aqui também é nova, essa aqui é mais velha. Eu nunca tinha feito, aí eu fui experimentar fazer para ver se dava certo, né? Aí deu certo, hoje eu vou enxestar essa aqui, que essa aqui, ó, é feita de um galho. Tá vendo? Era uma poda que eu fiz um tempo aí. E plantei aqui, ela tá bem enraizada, tá bem bonita. E daí eu vou enxestar um galho de outra nela, para mudar a cor das flores, né? Dessa rosinha aí que eu mostrei para vocês logo no início aí. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é esterilizar a faca. É bom que seja um estilete, mas eu não tenho estilete, então tem que ser com a faca bem afiada, bem cortante. Eu não tenho essa faca, assim, mega afiada, mas eu vou cortar com essa faca aqui de corta-queijo, que ela tá bem afiada. Uma coisa interessante que eu vi, que eu descobri, é que aqui, as estaquias tem que ser na mesma espessura, e tem que ser uma estaquia, assim, mais lenhosinha, assim, mais durinha, porque esses galhos bem molinhos, eles não dão certo, não. Eu fiz num e não deu certo. Então, tem que ser com os galhos mais lenhosos, mais durinhos, para dar certo. E, de preferência, que sejam da mesma grossura, assim, ó, que aí não dá errado, tá bom? Olha só, agora aqui eu vou cortar esse galho aqui que eu plantei, que já tá enraizado, ó. E essa poda aqui eu posso botar no outro vaso e já é mais uma muda, né? Uma mudinha de galho. Cortou, aqui você vai, ó, fazer um tipo um V aqui dentro, tirar esse miolinho aqui, para a gente encaixar a estaquia aqui. E vai dar muito certo. Eu fiz nesses outros aí, deu certo, e eu tô até animada agora para estar fazendo. Aí eu quis compartilhar com você, que às vezes você aí que não tem coragem, ainda não, igual eu, não tinha coragem de cortar as minhas. Olha só, vou cortar aqui e ver que tá a mesma grossura daquela outra lá. Eu não tinha muita coragem de estar cortando as minhas, assim, eu ficava com dó, com medo de desperdiçar, de estragar, né? Mas aí criei coragem e tinha feito duas. E deu muito certo, né? E agora eu tô fazendo mais. Para ver se dá certo também. Se der certo, bom demais, né? Então, olha só. Aí aqui eu vou encaixar aqui dentro, ó. Essas folhinhas aqui, depois eu vou tirar elas. Deixar um dia, mesmo ela vai amarelando aí, vai caindo. E a outra eu não tirei, não. Elas foram amarelando e foi caindo, depois começou a brotar, né? Aqui eu vou fazer com papel filme. Dizem que tem um papel aí próprio para fazer enxertinha, né? Mas aqui na roça eu não tenho acesso, eu nunca nem vi deles. Aí eu experimentei primeiro fazer com papel filme. Eu fiz, deu certo e vou continuar com papel filme. Vamos ver se vai dar certo também, né? Então, aí aqui, olha, tirei o papel filme. Aí vou dar uma esticadinha nele aqui. Papel filme é ruim porque ele é muito fácil assim de engiar, né? Olha só. Depois que eu encaixei aqui, ó, dentro daquele cortinho de V que eu fiz. E fiz a pontinha da estaca, aí eu coloquei dentro, aí eu vou apertar bem aqui, para ficar bem apertadinho. Olha só. E eu fiz assim, deu certo, né? É, espero que essa aqui também dê certo. É mais uma experiência, como eu disse, eu estou aprendendo ainda. E a hora que eu aprender, menina, eu vou enxestar muitas. Se você tiver aí ainda, não dê o joinha, deixa o joinha, se inscreve no canal, deixa aquele comentário legal. Diga aí se você já fez, se você teve coragem também de cortar, se você não teve. Se estava com medo, igual eu estava. Deixa seu comentário aí para mim, tá bom? Eu vou tirar mais um pedacinho aqui de papel filme, e para a gente amarrar direitinho, que não pode entrar água nessa... Porque senão apodrece, né? Não pode entrar água. Olha só. Eu vou passar mais um papel filme aqui, para ficar mesmo bem seguro. Tá bom? Olha só. Esse foi um dos jeitos que eu achei mais fácil de fazer. Para mim, que nunca tinha feito. Esse foi o jeito que eu achei mais interessante. Ó. Aperta. Esse papel filme é bom, porque aí você pode puxar ele, esticar ele, que ele cede um pouquinho. Aí você amarra bem amarrado. Aí, esses primeiros meses, você deixa na sombra a sua encheça. Não deixa no sol pleno, não. Deixa na sombra. Essas folhinhas aqui. Se você quiser, você tira todas elas. Um eu tirei uma vez, o outro não tirei, mas as duas deu certo. Então, essa aqui eu vou deixar também, para ver se vai dar certo, né? Olha só. Amarra bem amarrada, para não entrar água, para não entrar fungo, né? Olha só. Aí, aqui eu vou cortar aqui esse excesso aqui, essas pontinhas. Vocês estão vendo que essa aqui que está do lado, ela também foi encheçada. Aí, está vendo? E deu certo. Então, essa aqui já está mais velha. Está vendo aí? Eu cortei. Deu muito certo. Então, eu vou esperar que essa aqui que eu estou fazendo, vai dar certo. Aí, aqui, você vê o corteiro, lá onde eu tirei. Você viu que eu tirei a gallinha lá, para encheçar? Olha. Aí, você vê que um papelzinho. Você seca aqui. Coloca uma colinha aí, para selar, para evitar de dar doença, de dar fungos, né? Está certo? Enxuga bem, enxugadinha assim, ó. Se tiver um dia de sol, dessa aqui que já está enraizada, nem precisa botar cola, não. Então, basta tomar um solzinho aí, um arzinho, que ela já seca. Mas, se tiver um tempo frio, coloca a colinha aqui, igual eu estou colocando, tá bom? Para não correr risco da sua rosa apodrecer. Essas colas estão instantâneas mesmo, tá? Está vendo aí? Essa aqui, ó. Eu fiz ela um tempo atrás do jeitinho que eu fiz essa hoje. E deu muito certo. Só que essa uma eu fiz com a que tinha caldex. Essa aqui eu fiz de galho para fazer a experiência, para ver que dá. E aquela pontinha que vocês viram que eu cortei, eu plantei ela aqui em um vasinho. Está vendo aí? Vou tirar a açoinha dela, para dizer que deixar açoia rouba a energia, né? Da planta. Mas eu sempre não costumo arrancar, não. Mas eu vou arrancar dessa aqui para ver se ela enraiza mais rápido, né? Olha só. Aí aqui você vai plantar em um vasinho, aí é mais uma mudinha aí de galho. Substrato com areia, com substrato bom. E um substrato mais arenoso, né? E você planta aqui, ela está murchinha, que ela passou o dia, depois eu cortei, ela ficou o dia aqui na... Na calçada, ela deu uma enxugada boa, murchada boa, né? Olha só. Plantou aí. E não rega hoje não. Daqui uns dois dias, três dias você rega. E aí está feita aí a... A sua está aqui. Feita com sucesso, né? E a sua mudinha para o galho. Ok. Aí eu vou esperar agora para ver o resultado, para ver se eu tive sucesso ou não. Eu espero muito que tenha dado certo, né? Porque essas plantas são tão caras, né, gente? Olha, já estão enxugando aqui com um papelzinho em toalha. Essas plantas são tão caras. Se a gente puder propagar e render as nossas, é melhor ainda, não é? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Faça uma mudinha aí de galho, para não ser... Porque se em caso não der certo, não é tão... Não é tanto prejuízo. Faça uma mudinha de galho aí que esteja bem enraizada e faça. Essa experiência, como eu fiz. Para ver se dá certo, né? Eu fiz, deu certo. Eu espero que se você fizer aí também dê certo. Então é isso. Fiquem todos na paz. Jesus. Vamos aguardar. Daqui uns 30 dias eu vou gravar. Esse aqui também é de enxertia. E daqui uns 30 dias eu vou gravar o resultado dela. Ok? Para ver se brotou, se deu certo, se não deu, né? Essa outra aqui também, ó. Feita com cavalo aí, ó. E com cavaleiro, muito bom. Então é isso. Fiquem todos na paz. Jesus. Jesus abençoou a todos. Se chegou aqui ainda e não deu joinha, aproveita para dar esse joinha aí, porque ele é muito importante aí para o nosso canal. Para o crescimento do canal, até mesmo para o YouTube recomendar. Quem sabe alguém vê esse vídeo e cria coragem aí também e faz essas enxertias aí, né? E vai dar certo. Tem mais galho aqui? Fui. Tchau. 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 Tchau.